Eu cheguei a achar que eu ia ficar caraca. E aí, gente? Como é que vocês estão? Eu agora estou melhor, com a queda de cabelo diminuída, e eu vim falar pra vocês tudo o que eu fiz, porque eu sei que muita gente, assustadoramente, uma quantidade absurda de gente passa por essa questão de queda de cabelo, que eu recebo muito esse feedback de vocês. E eu falei, eu tenho que fazer esse vídeo, porque pode ser que ele ajude alguém. Eu sempre tive muito cabelo, e apesar do meu cabelo ser liso e não ter tanto volume, gente, eu sempre tive muito, muito cabelo, acho que vocês já observaram isso aqui. E o meu cabelo, durante a vida, sempre teve umas horas que caía mais, depois caía menos, porque como eu tinha muito e o cabelo era grande, o meu cabelo caía. Só que, de uns dois meses pra cá, o meu cabelo começou a cair num volume tão grande, mas tão grande, que eu comecei a ficar assustada e, de veras, desesperada. Eu lavava o meu cabelo, e na hora que eu penteava, era esse tanto de cabelo que saía da minha mão a cada dois dias. Eu normalmente lavo o cabelo dia sim, dois não, dia sim, dois não. E nesse período, era isso que acontecia, gente. Esse tanto de cabelo caía. Aí, a primeira vez que caiu, eu falei, nossa, caiu bastante. Deixei pra lá. E aí, eu fui lavando o cabelo durante a semana, e foi acontecendo isso toda vez. E o meu cabelo caiu esse tanto que vocês estão vendo aí, gente. Eu acho que por uns dois meses, um mês e meio, no mínimo, toda vez que eu lavava o cabelo, que eu penteava, caía esse tanto de cabelo. O chão do meu banheiro, fora essa quantidade de cabelo aí, o chão do meu banheiro, assim, lotado de cabelo, eu acordava, a fronha cheia de cabelo, eu fazia assim, jogava fora, onde eu passava, na calça, assim, o meu cabelo tava desmontando. E aí, sendo bem sincera com você, começou a me bater no desespero. Porque eu pensei, eu tenho muito cabelo, mas se continuar caindo esse tanto, daqui a pouco eu não tenho nada de cabelo. E aí, foi que eu reparei que o meu cabelo já tinha diminuído muito. Aí você vai falar, como é que você notou, Marina? Eu amarro o cabelo, eu tenho uma chuchinha, essas chuchinhas aqui, ó. Eu tenho um saco, eu uso as mesmas chuchinhas há muitos anos, eu tenho um saco com muitas delas. E aí, essa chuchinha, ela só dava duas voltas no meu cabelo e ficava bem apertada. E um dia eu dei duas voltas e deu pra dar três voltas. A terceira volta. Gente, nunca aconteceu isso. Três voltas. Eu perdi muito cabelo, muito, muito cabelo. O que eu tive, quando você tem essa perda de cabelo, você pode estar tendo uma questão realmente de alopécia, ou você pode estar tendo um efluvio telógeno, que foi o que eu tive. E o que é o efluvio telógeno? Você sofre alguma questão ou de doença, muita gente que teve dengue, covid, depois de um tempo o cabelo cai e outras doenças mais, passa por uma cirurgia, passa lá três meses e depois o seu cabelo cai. Ou você passa por um grande estresse, que eu acho que foi o meu caso, passei por um grande problema familiar, e depois desses três meses o seu corpo reage ali e fala, bora cair cabelo. E tem várias outras questões que pode causar esse efluvio telógeno. O efluvio telógeno, ele tem um prazo determinado pra acabar. Normalmente, ele fala, ai, vai cair, eu vou dar um exemplo bem por alto, tá gente? Porque cada caso é um caso. Ai, vai cair 30% do cabelo. Quando cai esses 30%, vai cair, 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 ele para. E tem casos que você tem que fazer algumas outras coisas pra evitar que caia mais. Enfim, é um negócio muito complexo. Mas bora lá, falar tudo que eu fiz, o que é que você pode fazer. Primeiro de tudo que eu comecei a investigar foi o exame de sangue. Eu nem tinha associado essa minha queda de cabelo ao estresse que eu passei que eu não sabia nem que isso era possível, tá? E eles falam que é normalmente três meses, tá? Você teve dengue lá, passou, três meses depois teu cabelo vai cair. Não é de todos os casos, mas se cair pode ser. Ou da doença, ou de um estresse muito grande. Depois de três meses o seu corpo dá essa reação. A primeira coisa que eu pesquisei foi o meu exame de sangue. Você tem que estar muito atento a vários índices. Alguns deles são, por exemplo, o selênio e a ferritina. A ferritina, ela é responsável por muitas questões no seu organismo. E o que que acontece? Quando a gente faz esses exames de sangue, aquele dadozinho ali do exame de sangue que eles falam, ah, sua ferritina pode estar entre 10 e 100. Olha a distância. Por quê? Porque os laboratórios, se você der uma breve pesquisada, você vai achar isso que eu tô falando pra vocês. eles usam pra fazer esse índice do bom até o ruim pessoas muito doentes, pessoas muito saudáveis, pessoas idosas, pessoas novas, pessoas com desnutrição, pessoas com obesidade. Eles usam todo mundo do bolo e falam, ó, se você tiver interesse aqui, esse aqui serve. Mas isso não é verdade. E a ferritina, pelo menos nos médicos que me acompanham, né, que eu tive acesso, que são pessoas que eu confio, que são diárias que entendem mais amplamente toda essa questão da saúde, eles acham que a ferritina, ela tem que estar pelo menos ali em 70. E a minha ferritina tava em 30. O que pra alguns médicos tá bom. Pros médicos que eu confio e pelas coisas que eu sentia, eu não acho que tá bom. Enfim, aí é uma questão muito mais complexa. Então, às vezes, a pessoa tá sentindo muito cansaço, eu sentia muito cansaço, eu sentia uma questão de falta de ar quando eu fazia exercícios, uma sensação de pressão baixa, porque eu já tenho pressão baixa, eu achava que é pressão baixa, mas não era, era a minha ferritina em 30, que depois que eu fiz a suplementação do ferro, esse bem-estar aumentou bastante, a questão da academia eu conseguia aumentar muito os pesos que eu fazia, porque eu sentia uma exaustão absurda, gente, uma falta de ar, uma dor no peito, e era só a ferritina baixa. Então, a primeira coisa que você tem que fazer quando o seu cabelo tá caindo, alguma coisa, é um exame de sangue e procurar um médico que tenha essa visão mais universal, integral das coisas, pra ele não analisar só, você vai no médico de osso, ele analisa só o osso, ele não consegue olhar o exame de sangue e falar, ah, isso aqui foi causado por determinada outra coisa. A primeira coisa é fazer um exame de sangue pra você ver se você tá com os índices ali normais. E a minha ferritina, ela tava baixa. De acordo com os médicos que eu tive acesso, se a sua vitamina D estiver muito baixa, você também pode ter queda de cabelo, se o seu selênio estiver muito baixo, você também pode ter queda de cabelo. E aí eu fiz a suplementação do ferro, que me ajudou já com a questão da queda. Eles não conseguem enxergar um diagnóstico perfeito, falar, ah, foi... É seu cabelo tá caindo porque você teve dengue, seu cabelo tá caindo porque você teve estresse, seu cabelo tá caindo por causa do ferro. Não, eles deduzem ali pelo cenário e eu imagino que o meu cabelo caiu por estresse. Associado também à questão da ferritina. Então eu fiz a suplementação da ferritina, que já me ajudou bastante com o meu bem-estar. Minha ferritina subiu e o meu cabelo continuava caindo, continuava caindo, continuava caindo. E aí eu entrei com alguns outros itens que eu acho que me ajudaram muito, 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 muito. Primeiro foi o Minoxidil, que é o Paint Tópico. Isso vem de qualquer farmácia. Ele é um produto que você aplica aqui no cabelo, massageia e ele vai dar uma fortalecida ali no bulbo e vai evitar que ele caia precocemente. Esse item, porque eu também tô indo no tricologista, vou até botar a roupa dela aqui se vocês forem de Brasília. Ela me explicou, não adianta usar o Paint, que é o Minoxidil, um dia sim, outro não, um dia sim, outro não. Isso faz, inclusive, prejudicar a queda. Então você tem que usar todo dia. Então quando você tá tendo uma queda intensa, é sim interessante que você entre com o Minoxidil porque ele vai ajudar ali seu cabelo ali a se segurar um pouquinho mais. O segundo item que eu entrei que eu acho que me ajudou muito, 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 sem falar das suplementações que eu fiz, questão de saúde, né, foi o Pantogar. Só que o Pantogar com queratina, porque tem dois tipos de Pantogar. O Pantogar, gente, me ajudou absurdamente. Eu tive essa noção porque muita gente falou, quando eu falei, ah, tô tomando Pantogar, e aí muita gente falou assim, Marina, continua tomando. Quando der um mês teu cabelo vai parar de cair. E eu não sei se foi coincidência, quando deu um mês que eu tava tomando Pantogar, o meu cabelo parou de cair. Eu tomo três vezes ao dia, é um medicamento que eu acho relativamente caro, a caixa dele custa 170 reais e só dá por 20 dias. Mas na hora do desespero ali que eu pensei, vou ficar careca, vou ter que comprar uma lace, se vou ter que comprar uma plique. Eu já tava cogitando isso. Eu falei, esse tanto que caiu vai ficar tão fininho meu cabelo que eu vou ter que começar a botar a plique. Sério mesmo. Eu tava já, gente, muito estressada e o cabelo começa a cair e você vai ficando mais estressada ainda. Você vai penteando, o cabelo vai caindo e eu passava a mão e aquele tanto de cabelo caía. Aí eu olhava o chão, tinha aquele tanto de cabelo e aí eles falam assim, você tem que, você tava estressada, você tem que acalmar, desestressar e você olha o seu cabelo caindo. Você fala, como é que eu vou desestressar, meu Deus? E aí você tá olhando pra mim agora assim, aí você fala, que exagero, Marina, o tanto de cabelo. É, mas eu não sabia até quando essa queda ia desacelerar. Nesse momento, já desacelerou. Eu sinto que já desacelerou. Mas na hora que tava muito alto, que toda vez que eu tomava banho, caía esse tanto de cabelo, você fala assim, gente, não tem o que fazer. Mas um meizinho eu tô careca. Graças a Deus. Não foi isso que aconteceu. E aí eu entrei com o pantogar e eu pretendo continuar com o pantogar porque eu tô com muito cabelo já crescendo aqui, ó. Assim, tá vendo? E aí o pantogar, ele ajuda no crescimento, ajuda o cabelo a crescer mais rápido. Eu vi também algumas coisas muito interessantes que ele ajuda cabelo meio que, não é que hidratar o cabelo, mas ele deixa o cabelo mais forte, mais brilhoso, mais tudo, esse tal do pantogar. E meu cabelo, obviamente, como eu falei pra vocês, demora até o ativo entrar na circulação sanguínea ali e fazer efeito. E aí foram que vocês me indicaram, o tricologista. Até o momento eu tava atrás de dermatologista. Só que o especialista em cabelo, gente, é o tricologista. E pra mim foi muito importante na tricologista porque ela fez uma análise muito minuciosa do meu caso. Ela dividiu o meu cabelo em pedaços e ela vai criando um atrito assim pra ver o tanto que cai, como que esse fio tá caindo, se ele tá caindo com aquela ponta branca, se ele tá caindo sem a ponta branca, porque ela explicou que pela raiz, né, do jeito que cai a raiz ali, ela consegue analisar seu filtro caindo fora do ciclo dele. Ele tá caindo antes da hora. E tinha muito cabelo meu caindo antes da hora. E ela constatou na hora que ela fez esse teste, né, pra ver de tração quanto cabelo caía, que o meu cabelo tava caindo muito acima da média. Tinha uma... Ela funciona, normalmente, cada área dessa aqui tem que cair três cabelos. A sua tá caindo vinte de cada área. Então eu tava com a queda muito acentuada quando eu comecei a fazer o tratamento com ela. E aí ela verificou outras coisas que eu acho que também vai agravando. Além do estresse que eu já tinha, além da ferritina que tava baixa, outras coisas estavam agravando. Eu sou uma pessoa de cabelo seco, gente. Meu cabelo é normal a seco, não tenho cabelo oleoso. E eu tava com a cabeça cheia de caspa e eu falei, gente, mas como que uma pessoa que não tem cabelo oleoso tem caspa? Na minha cabeça não dava uma coisa com a outra. E ela realmente falou que é uma questão de descamação. O couro cabeludo meu tava todo machucado, sensibilizado. Então eu comecei a... Aí eu entrei com o shampoo, dois shampoos, tá? Entrei com o shampoo da Vichy, Micropill, que eu tô usando duas vezes por semana. Já assim, acabou com a caspa, toda a descamação da minha cabeça. E o outro foi o... Cetoconazol 20mg, que é o medicamento. Esse eu tive que entrar na primeira semana lavar todos os dias. Aí na segunda semana foi pra quatro vezes, depois foi pra três vezes, depois foi pra duas vezes. E agora essa semana eu vou lavar uma vez só pra continuar o tratamento com ele. Ela verificou na minha cabeça também alguns pontos de fungo que ela consegue analisar. Aí você fala, como que eu consegui fungo na minha cabeça? Pode ser um milhão de coisas que ela fala, né? Desde a gente encostar a nossa cabeça lá na academia, no equipamento que a pessoa tava infectada, usou, gente, que você usar, que eu nunca imaginei na minha vida que isso era errado. Eu sempre fiz isso. Usar a toalha que eu seco o meu corpo pra secar a minha cabeça. Agora eu tô com uma toalha pra cabeça e outra pro corpo porque você pega uma bactéria lá do teu pé ou de outros lugares mais e passa na cabeça. E você fala, realmente, não faz sentido, né? Nas primeiras semanas que eu comecei o tratamento com ela, eu tive que entrar só com essa, que elas falam terapia de acalmia, eu acho que é o nome. Primeiro tentando diminuir essa casca da minha cabeça, o fungo, e em uma semana já deu uma melhorada. comecei a fazer é ozônio, terapia na cabeça, que ela joga um vapor aqui, e também eu fiz um infravermelho, um LED, não sei se chama LED, um vermelho e um azul, que eles ajudam no crescimento, na recuperação do couro cabeludo. E entrei com o eletrochoque, não sei se esse é o nome, se tiver errado eu vou escrever aqui pra vocês. Esse, gente, assim, como a minha cabeça no começo estava machucada, desesperador, parece que está passando um pente fino com muita força, assim, o tal do choque, sabe? Mas ainda, aí passaram-se 10 dias e eu voltei lá e aí fiz de novo o choque, o ozônio e tudo mais, que ajuda a diminuir a queda, porque eles vão ajudar a fortalecer o bulbo aqui que está soltando antes da época. E comecei efetivamente, anteontem, a tal da mesoterapia. A minha cabeça, inclusive, está cheia de casquinha. E a mesoterapia, ela pega o ativo, ela faz um blend de vários ativos, que são específicos pra cada caso, né? No meu teve muita vitamina B e teve um outro lá que é super tecnológico, vou escrever o nome aqui pra vocês, com uma microagulha, é uma agulha bem pequenininha. Ela falou que é menor que é do Botox, mas em alguns lugares, gente, dói. Nossa, é engraçado, desse lado aqui da minha cabeça doeu muito e teve alguns lugares aqui que eu praticamente não senti. E aí ela vai furando a tua cabeça umas 50 vezes, tan, tan, tan. Vou botar o vídeo aqui pra vocês. E vai colocando ativo, vai colocando ativo na tua cabeça toda. E eu estou começando o tratamento com ela. É a primeira sessão de mesoterapia que eu fiz. E eu vou ter que continuar fazendo por muito tempo, porque eu perdi muito cabelo que eu falei pra vocês. Apesar de você estar vendo eu com muito cabelo aqui, gente, eu perdi muito cabelo. Eu acho que eu perdi se eu tivesse que chutar um quarto do meu cabelo. Um quarto pra um terço. Eu perdi muito, 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 muito. O meu cabelo, se você divide ele aqui no meio em vários locais, tem um monte de cabelo curto, pequeno. Graças a Deus, né? Que significa o quê? Que eles caíram, mas eles estão crescendo. Porque às vezes a pessoa tem a perda e é uma perda definitiva. O cabelo não cresce mais. O meu tá crescendo e em vários locais, assim, e eu reparo que eu tive uma outra queda forte há algum tempo atrás que eu nem tinha reparado, que eu tô com os cabelos desse tamanho assim. E esses cabelos precisam crescer, porque meu cabelo tá virado, tipo assim, frizz. Qualquer lugar que eu amarro assim, fica estranho, porque tem um monte de cabelo... Aqui, ó. Aqui dá pra vocês verem. Assim, ó. Na minha cabeça inteira. Que é uma coisa horrível de se ver, mas ao mesmo tempo é uma coisa linda de se ver. Porque você imagina se meu cabelo cai e não cresce mais. Até o momento foi isso que eu fiz. Se você tiver condição, porque é um negócio mais caro, sim. A questão do tricologista eu indico, porque muitas vezes a gente fica indo no dermatologista achando que ele vai ajudar. Eu fui já no dermatologista que é especialista em cabelo e fui no tricologista. É muito diferente, porque o que ele faz da vida é isso. Ele cuida da cabeça do fio, então é um negócio muito específico e tem as terapias específicas pra cada tipo de queda, né? Eu já sinto, graças a Deus como eu falei pra vocês, que a minha queda diminuiu muito, 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 muito. Eu acho assim que praticamente já parou. O meu foco agora vai ser realmente em crescer o cabelo que eu quero mostrar pra vocês. Eu quis fazer esse vídeo pra vocês porque eu mesma já tinha ouvido esse nome tricologista, mas assim, quem é o tricologista? O que ele faz? E nesse momento da minha vida é Jesus Cristo, assim. Tá sendo o auge da minha vida o tricologista. Porque eu preciso que meu cabelo cresça mesmo, eu quero que meu cabelo fortaleça, eu ainda tô... Eu falo assim, ah, diminuiu a queda, mas eu tô cabreira. Será que parou mesmo? Toda vez que eu tomo banho é meio que um trauma, né? Eu penteio o cabelo, eu penteio já, eu já vou penteando e olhando a escova, assim. Comentei muito desse assunto no Instagram, né? Eu falei, se eu tivesse pouco cabelo, gente, eu tinha ficado careca. Vocês viram aqui? Eu fui fotografando durante... Teve uma semana que eu comecei a fotografar porque eu falei, né? Eu preciso saber se o cabelo tá... Se a queda tá aumentando ou diminuindo. E toda vez que eu olhava as fotos ia me dando mais desespero, mais desespero. Eu falava, gente, de onde que tá saindo tanto cabelo, tanto cabelo. Até o momento foi isso que eu fiz. Eu vou continuar com o Pantogar por um bom tempo porque eu acho que ele tá saindo, assim, extraordinário. O ferro eu vou parar com a reposição, né? Porque ele já chegou ao nível certinho ali. Aí é uma questão médica mesmo. Indicações de vitamina tem que ser um negócio mais médico. Deixem aqui quais são as suas dúvidas porque dependendo eu faço até um segundo vídeo, terceiro vídeo e vou mostrando toda a evolução pra vocês. Se inscreve no canal se você não for inscrito e já, já eu tô de volta. Beijo, tchau!